Olha a arrancada do Cruzeiro, lá vem Alex, ajeitou de perna esquerda, não pegou bem, ela sobrou, Kevin, pro Rick, goooooool do Cruzeiro! Rick Senna, 29 minutos da primeira etapa, o chute do Alex não era nada bom, no meio do caminho, o Léo Santos tenta cortar e fura, ela sobra limpa para o Rick Senna, que colocou no cantinho esquerdo, abrindo o placar aqui, Taquera, Rick Senna, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians, Belete! Tocou para o Pedrinho, sai o cruzamento, lá para a grande área, sai Lucão, deu um soco, olha a sobra, Claudinho por cobertura, goloco! Gol, gol do Corinthians! Claudinho, com a número 26, ele foi muito ágil, percebeu que o Lucão tinha saído e não tinha dado tempo de voltar, e aí ele deu um tapa na bola por cobertura para marcar um lindo gol aqui na Arena Corinthians! Marca de 19 minutos, Claudinho empata o jogo, 1 a 1, Belete, Belete, que pintura de gol! Vai chegando o Léo Príncipe, Jabá tocou por dentro, Pereira, que bola para o Jabá, o toque, pai, lá na frente do gol! Vasconcelos não alcança, Claudinho cruza, Pedrinho! Gol do Corinthians! Pedrinho! Na marca de 35 minutos, um lindo gol do Corinthians! No começo da jogada, o toque de letra do Matheus Pereira, a bola passou por todo mundo! Claudinho acreditou e cruzou na medida! Pedrinho escorou para dentro do gol! O Corinthians virou o jogo na Arena Itaquera! 2 a 1, Belete, o Claudinho entrou para mudar a cara do jogo! 3 a 1, Belete, a bola foi o jogo na Arena Itaquera! 3 a 1, Belete, a bola foi o jogo na Arena Itaquera! 3 a 1, Belete, a bola foi o jogo na Arena Itaquera! 3 a 1, Belete, a bola foi o jogo na Arena Itaquera! 4 a 1, Belete, a bola foi o jogo na Arena Itaquera!